Opa! Oi! Pode dizer, rapaz! Liga aí, ó! Porra, rapaz! Oxê! Tô dizendo a tua... Não, rapaz, eu não vou, não! Se quiser vir pra cá pra nós tomar um mamachado... Se quiser vir pra cá pra nós tomar um mamachado, dá fé, viu? É, cê é, meu companheiro, tô dizendo a você! Não, rapaz, eu não vou, não! Tá doido, hein? Não, rapaz, eu não vou, não! Eu nem lembro de festa, se eu quero com festa! Ô! Bom, ó! Pois valeu, mano! Nós nos encontramos lá! Bom! Nós nos encontramos lá! Tá pronto! Eu vou buscar! Vou buscar sim, na hora! Bom, valeu! Tá combinado! Tchau! Tchau!